O governo precisa atacar o site do internet ou formar orientação sexual. Comissão F, a turma do governo, a turma do site do internet ou formar orientação sexual, onde não é o impacto baseado no laboratório do NB, a idade e a sequência. O Tchalfanmo recomenda muito a tecnologia do mundo global, a internet do NB, que é o Timor-Leste. A gente também preocupa com a internet, se a internet é livre no NB. Se a catat, internet é livre no NB, que é a acesso também a sites do internet, para o acesso do NB, que é que é o NB, que é o NB, que é o NB, que é o NB, orientação sexual, asurulabaric, orientação sexual, acídio sexual, exploração. O presidente da Comissão EFI, deputada Maria Gurumali Hactuir, membro da Comissão EFI, concorda com o sugestão que não se recomenda para a parte relevante, que não se recomenda para a parte relevante, que não se recomenda para a parte relevante, que não se recomenda para o impacto negativo, para a parte da Comissão EFI. A audiência, no nosso debate, o orçamento geral do Estado, a Comissão EFI, se tem um assunto para a recomenda para a Liliu Bahia, senhor secretário de Estado de Comunicação Social, para também darmos atenção para prevenir cedo, dia e dia, do que está tarde. Antes, além do telefone, a Organização Internacional Unicef mostra o serviço a muito com a Secretaria de Estado de Comunicação Social na entidade governamental Ciracelo, para a redução do risco à utilização da internet, que se laborexia. A tua internet, sai a nessa, fatem, idem e bem seguro, onde aprendem e socializem no Expresso. Luciano Amaral, Mário Ferreira, Gêmen.